Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Essa é uma live de aquecimento para o Atalhos do Inglês. O evento que faremos daqui a exatamente sete dias. Na segunda-feira, dia 20, nós vamos começar a dar o seu pontapé inicial rumo à fluência no inglês. Nesse evento de três aulas, eu vou ensinar pra você o método capaz de fazer qualquer ser humano falar inglês fluentemente em apenas um ano. Você não pode perder o evento. Eu vou mostrar pra você todas as técnicas mais avançadas no aprendizado de idiomas. O método natural, que é o método que é a mesma forma como as crianças aprendem idiomas. Cronogramas de estudo, você vai ter tudo o que precisa pra saber o passo a passo pra chegar até a fluência no inglês. Isso tudo em apenas um ano. O evento vai ser gratuito. Você precisa apenas escrever a palavra evento aqui nos comentários e eu vou enviar o convite pra você se inscrever. Ele vai chegar no seu direct. Você vai fazer a inscrição com o seu nome completo e o seu e-mail e depois vai entrar na comunidade do WhatsApp. Quando você tiver entrado na comunidade, isso significa que você já está inscrito e participando do nosso evento. As aulas serão gravadas, então você vai poder assistir as aulas em qualquer momento do seu dia, mas apenas na semana do evento, só do dia 22 até o dia 24. Se você perder a data de assistir o evento, aí já era. Você não vai conseguir assistir mais e vai ter perdido a oportunidade de ficar fluente no idioma mais importante e falado do mundo. Então faça sua inscrição e coloque um despertador no seu celular pra você não esquecer de jeito nenhum. Segunda-feira que vem faltam sete dias pra nós começarmos com o nosso evento. E aí você sabe que, enquanto isso, eu estou fazendo lives de aquecimento todos os dias, três vezes ao dia. De manhã já fizemos a nossa primeira live e agora estamos aqui para uma live de inglês com música. Nós vamos ver a música Rude, da banda Magic. Eu vou mostrar aqui a letra pra você, eu vou explicar tudo e aí você vai saber o que significa essa letra e vai saber cantar essa música em inglês. Beleza? Quem tá chegando agora, já coloca também nos comentários Hello Rafa, pra eu saber que você está aqui. E eu também vou dar o like na live pra você me ajudar a divulgar pra mais pessoas. Tô vendo aqui o pessoal chegando e a Lil falou Hello! O Pietro falou, fecha esse vídeo seu flopado. Ih, tem um hater lá, um hater bobão. Aqui o pessoal mandando evento, ele falou, tá passando vergonha. Vergonha você, bobão, que deve ser um moleque com menos de 12 anos porque eu usei ainda a foto do Tom, do Tom e Jerry no seu perfil. E tá aqui enchendo o saco na minha live, no meu evento de inglês. Mas ó, você pode ficar aí aprendendo um pouco de inglês pra ver se você fica menos burro, cara. Eu tenho certeza que com um pouquinho de inglês a sua vida vai melhorar pra melhor. Pode ficar, não precisa ir embora não, tá bom? Não estou falando com vocês, estou falando com um hater bobão que está aqui na nossa live. Escreve nos comentários, fala, hater bobão. Pra ele se sentir bem acolhido na live. A Virginia falou, o Rei Rafa fala, a Virginia, o Gemerson está aqui também pra mais uma aula de inglês. O Robson, como sempre, está aqui. Hi everybody, hi teacher. Hello Rafa, I arrived now. Chegou na hora certa, Robson. Vamos começar agora. Não liga pra isso não, falou a Maíra. Maíra, eu acho até engraçado. Eu gosto de zoar esses haters bobões. Mas sim, eu fico até com dó de chamar de bobão porque deve ser um moleque, com certeza é um moleque menor de 18 anos. E eu fico com dó por ele ser tão bobão assim. Good afternoon, falou a Bela. Oi, hi teacher. Falou aqui o Gigo, Gigo Rodrigo. Então, vamos lá. Aí eu tirei dois, falou o Matheus aqui. Não entendi. Não sei. Mas vamos lá pra nossa live de inglês. Então, o nome dessa música é Rude. A pronúncia em inglês é assim, rude. E essa palavra significa rude em português. Rude, grosseiro. Esse é o nome da nossa música. O Gemerson falou, primeira vez com você. Mas então tem um outro Gemerson que tem assistido lives aqui. Porque eu lembro deste nome. A Sandra falou, olá Rafa. Tô precisando aprender mais inglês, falou o Matheus. Ah, entendi, Matheus. Então, você falou, por isso que você falou de dois, né? Aí, então é dois. Você e o outro. Mas o outro é um bobão. Você não é um bobão, com certeza. Então, vamos lá. Eu vou explicando a letra da música pra você. Começa com Saturday morning. Jumped out of bed. Sábado de manhã, eu pulei da cama. Vamos ouvir. Então, ele disse, ó. Jumped out. Eu pulei, né? Seria eu pulei fora. Eu saí fora da cama. Saturday morning, no sábado de manhã. And put on my best suit. Put on my best suit. Suit é a palavra terno. Então, ele, ó. Pulou da cama e colocou. Put on. Colocou o seu melhor terno. Put on my best suit. Aí, ele segue dizendo. Got in my car and raced like a jet. Jet é a palavra jato. Então, eu entrei no meu carro e corri. Race é a palavra corrida. Corrida de carros. Raced like a jet. Eu entrei no meu carro e corri como um jato. All the way to you. All the way to you. All the way to you é por todo o caminho até você, né? Então, eu entrei no meu carro e corri como um jato no caminho até você. All right? Ele ainda tá aqui, ó. O bobão do Pietro. A Lu chegou e falou. Hi. Fala, Lu. Seja bem-vinda. Como falar boa tarde em inglês? Perguntou o Caio. Caio, você diz good afternoon. A Renata está aqui e falou. Hi, Rafa. O Caio também já tinha mandado boa tarde. A Sandra falou que ama essa música. E eu também amo o teacher Rafa. Precisando aprender mais inglês. Já tinha lido essa mensagem aqui. Do Nem Pereira. Coloca aqui o seu primeiro nome. Porque pra mim apareceu o seu nome de usuário. Pra eu saber como te chamar. E o Matheus também tinha dito a mesma coisa. Que você tá precisando aprender inglês. Memories aqui. Gabo Memories. Falou. Oi. Hello. How are you? Bora lá, então. Seguindo. Agora ele vai dizer. Deixa eu pegar a frase aqui. Knocked on your door with heart in my hand. Vamos ouvir depois. Eu explico. Knocked on your door with heart in my hand. So, knocked on your door. Eu bati na sua porta. Knock é o verbo bater. Bater com a mão. Knocked on your door with heart in my hand. Com o coração na mão. E aí, em seguida. To ask you a question. Pra te fazer uma pergunta. To ask you a question. Right? Então, question é a palavra pergunta. Aqui ele falou que o nome dele é Joseph. Joseph Pereira. Parabéns pelo conteúdo, mano. Brabo. Falou o Rodolfo. Valeu, Rodolfo. E o bobão do Pietro aqui. O crianção. Está falando que eu estou passando vergonha. Ele que não fala inglês e quem passa vergonha sou eu. Olha só que bobão. Botão é o seu pai. Não sabe nem escrever bobão. De tão bobão que ele é. Coitado. Good afternoon. Depende a hora. Verdade. Depende a hora. Por favor, good afternoon, good morning. Or good evening. A próxima frase. Ele diz. Because I know that you're an old-fashioned man. Because I know that you're an old-fashioned man. Que você é um homem antiquado. Vamos ouvir essa parte aqui. Because I know that you're an old-fashioned man. Because I know that you're an old-fashioned man. Eu sei que você é um homem... Qual que é a palavra? Acabei de falar. Old-fashioned. Você é um homem antiquado. Um homem à moda antiga. É que antiquado tem uma conectação ruim, né? Então é melhor a gente traduzir assim. Que ele é um homem à moda antiga. De quem que ele tá falando? Ele tá falando do pai da pessoa que ele ama, né? Então aqui no começo da música, ele tá falando que acordou no sábado de manhã e tal. E correu pra encontrar a pessoa que ele ama, certo? Agora, a partir desse momento, ele tá falando pro pai da moça, né? Ele tá falando pra te fazer uma pergunta, porque eu sei que você é um homem à moda antiga. Então agora essas frases que ele vai dizer é pro pai da noiva dele. Right? E aí ele vai dizer essa frase aqui, ó. Can I have your daughter for the rest of my life? Vamos ouvir. Can I have your daughter for the rest of my life? So, can I have your daughter? Eu posso ter a sua filha? Eu posso ficar com a sua filha for the rest of my life? Para toda a minha vida, né? Para o resto da minha vida. Say yes, say yes, because I need to know. Say yes, say yes, because I need to know. Então até no clipe a gente tá vendo, né? Ele falando ali com o pai dela. Aí ele diz, diga sim, diga sim, say yes. Because I need to know. Eu preciso saber. You say I'll never get your blessing till the day I die. Então você sabe, ou melhor, você disse. Você disse que eu nunca terei a sua bênção. Blessing é a palavra bênção. Eu nunca terei a sua bênção até o dia que eu morrer, né? Que é o pai falando. Você nunca terei a minha bênção até o dia que eu morrer. Alright? Aí ele continua dizendo. Tough luck, my friend. But the answer is no. Então, tough luck. Má sorte. Ou então, que azar, meu amigo. But the answer is no. Mas a resposta é não. E aí, vem o refrão aqui. Agora você vai entender o porquê da música ser rude o título dela. Why you gotta be so rude? Então, por que você tem que ser tão rude? Rude. Why you gotta be so rude? Esse é o título da música. Por que você tem que ser tão rude? Tão grosseiro. Ele está cantando para o sogro dele, né? Que não deixou ele se casar com a filha. Aqui o Rodolfo falou. Normal. Abreviar because, cus. Ou só em alguns casos. Normal, Rodolfo. Qualquer caso, você pode abreviar o because e tornar ele apenas cus. Alright? Que mais temos de comentário aqui? Mas nada. E aí, em seguida, ele vai dizer. Don't you know I'm human too? Don't you know? So, você não sabe que eu sou humano também, né? Don't you know I'm human too? Ele está falando isso porque ele está sendo maltratado. Aí ele diz de novo. Why you gotta be so rude? Nós vamos ver as duas frases juntas. Essa aqui. E depois ele diz. I'm gonna marry her anyway. Vamos ouvir as duas. Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. I'm gonna marry her anyway. Eu vou casar com ela de qualquer forma. Right? Anyway. E aqui na pronúncia ele acaba dizendo. Marry her. Marry her. Ele não pronuncia esse H que tem som de R. Ele diz só. Marry her. I'm gonna marry her. Eu vou casar com ela. Alright? Vai anotando, né? Deixa eu lembrar você. Você está com o seu caderno de inglês? Ou você está sendo um bobão igual aqui o Pietro underline 360? Que é uma criança bobona ou um hater? Um hater bobão de menos de 12 anos de idade? Coloca aí o bobão. Quantos anos você tem? Você está sendo um bobão que não está anotando? Vai esquecer as palavras. Você não pode confiar na sua memória. Você tem que ter o seu caderninho de inglês. Esse aqui é o meu caderno de alemão. Eu não sei você, mas eu vou chegar no final do ano fluente em mais um idioma. Fluente em alemão. E esse aqui é o meu caderno. Então você precisa ter o seu caderno de inglês também. Não adianta você ver aqui a matéria. Você tem que fazer anotações também. Ó, a Lu está dando risada, cara do bobão. Não ri, Lu. Não ri, porque senão ele vai ficar traumatizado. To e also é também mais usados em momentos diferentes? Perguntou a Mayra. Mas a questão não é momentos, é lugares diferentes. Porque o also eu uso no começo da frase. Por exemplo, I also like music. Eu também gosto de música. O also está aqui no começo. I like music too. Eu gosto de música também. O também está no final. To. Entendeu? Então é só a posição. Você pode usar todas as frases que você fizer com also. Dá para você fazer com to e vice-versa. Alright? Então é só você ver em que lugar da frase você vai colocar a palavra. O to é sempre no final. O also é sempre no começo. Alright? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Além dos comentários do bobão. Não. Falou o Luiz. Não o que é, Luiz? Não sei. Não entendi. Hello, teacher. Falou a Clarice. Fala, Clarice. E o Pietro insiste em dizer bobão é seu pai. Pô, ele cismou com o meu papai. Aí ele falou hi, teacher. Fala, Eli. Aí ele nunca colocou aqui o hashtag da turma dela. Põe aí, Eli. Hashtag S. Coloca aí para você. S-E-A. Que é a turma que você faz parte. A turma Seattle. A Mayra falou. Nossa, obrigada. Entendi agora. Maravilha, Mayra. Que bom que com uma simples explicação de poucos segundos, você já foi capaz de entender. Agora, na sequência, ele vai dizer. Casar com aquela garota. Marry that girl. Essa frase que nós vamos ouvir. Marry that girl. Marry her anyway. E depois ele disse. Marry her anyway. Repare que ele vai fazer assim a música inteira, tá? Em nenhum momento da música ele vai dizer her. Ele vai sempre dizer her. Vai pronunciar assim, ó. Marry her. Marry her. Alright? É assim que ele vai pronunciar. E no dia a dia, quando a gente está falando, a gente fala assim também. É mais fácil você tirar o H das palavras que começam com H. Não dá para fazer isso com todas as palavras, tá? Normalmente são com palavras pequenas. Como he, him, her, his. São basicamente essas aqui, tá? Tem o then também. Que apesar de não começar com H, ele começa com T. Mas isso também acontece. Bem normal a gente tirar o TH e falar só am. Am. Alright? Então só as palavras pequenas que começam com H. A Lu falou. Cadê? Pietro está adorando a live. Até agora não saiu. É verdade. Eu estou dizendo que ele é bobão, mas na verdade ele é esperto. Porque ele está aqui assistindo a maravilhosa live do Teacher Rafa. Quando o like muda de significado? Perguntou o Luiz. Luiz, depende da frase. Porque o like pode ser também a palavra como, né? Deixa eu pensar num exemplo aqui. I look... Já que o bobão está falando mal do meu pai, eu vou dizer. I look like my father. Isso aqui significa. Eu pareço com o meu pai. Right? Então aqui o like é a palavra com. Eu pareço com o meu pai. I look like my father. Então vai depender da frase, assim. Não tem situações específicas, né? Tem que... Cada frase é um caso mesmo. Alright? Pietro está aprendendo inglês. Falou. Claro que sim. Para ele ser menos bombom. Olha como ele é mal criado. Colocou um palavrão aqui. Colocou mudando os caracteres. É um bobão mesmo. Você tem alguma dica para ajudar a começar a entender conversações em inglês mais rápido? Falou a Memories.gabu. Escreve seu nome aqui para eu saber o nome de vocês. Porque aparece só o nome de usuário. Eu tenho uma dica sim. Mas essa dica eu irei revelar apenas no Atalhos do Inglês. Que é o evento que eu vou fazer a partir de segunda-feira. Nos dias 20, 22 e 24 de maio. Eu vou ensinar para você o método capaz de fazer qualquer ser humano aprender inglês em apenas um ano. O evento é gratuito. Você vai poder assistir as aulas em qualquer momento do dia. Porque elas serão gravadas. Então é só você comentar a palavra evento aqui nos comentários. Que eu vou enviar o link para você fazer a sua inscrição. Não seja um bobão como o Pietro que está aqui. Faça a sua inscrição e descubra o método capaz de fazer qualquer ser humano falar em inglês em apenas um ano. E aí você vai perguntar. Para quem é o Atalhos do Inglês? Será que o evento é para mim? Eu vou dizer. Para qualquer ser humano que queira aprender inglês. Você quer aprender inglês? Se sim, o evento é para você. Você é um ser humano? Se sim, o evento também é para você. Agora, por exemplo. Se você for uma joaninha. Aí o evento não funciona para você. Se você for um hamster. O evento também não funciona para você. Se você for um bobão como o Pietro. Aí menos ainda. Bobões não aprendem absolutamente nada. Agora, se você for um ser humano, aí sim, você é bem-vindo no Atalhos do Inglês. É só comentar a palavra evento e eu vou mandar o convite para você se inscrever. Beleza? Vai chegar no seu direct e daqui a exatamente sete dias estaremos juntos dando o seu pontapé inicial com a fluência no inglês. Quase que não sei a palavra. Fluência. Beleza? Então vamos lá. Vamos seguir aqui com a letra. Eu já dou mais uma olhada nos comentários de vocês. Mas deixa eu só voltar aqui do jeito que estava. Marry her. Casar com ela de qualquer jeito. Marry her anyway. Aí ele vai falar de novo, né? Marry that girl. Casar com aquela garota. No matter what you say. Não importa o que você disser. Marry that girl. Yeah, no matter what you say. Vamos ouvir. Alright? Então ele disse, no matter, não importa o que você disser. No matter what you say. Aí mais uma vez. Marry that girl. And will be a family. E nós seremos uma família. Marry that girl. And will be a family. Alright? Aqui na música ele acaba falando family. Family. Ficar com três sílabas. Mas como a gente está falando na frase normal, a palavra family tem só dois. Só dois sons. Family. Fam. Li. Fam. Li. São só dois sons. Na música acaba ficando com três. Alright? Na próxima aqui, seguindo, ele vai dizer... Why you gotta be so rude? Ok? Então ele diz novamente, por que você tem que ser tão rude? Assim como o Pietro, que está de mal com a vida aqui, falando mal de mim e me dando hate na minha live. Aí ele vai seguir dizendo... I hate to do this. You leave no choice. I hate to do this. You leave no choice. Alright? Então ele disse... I hate to do this. Eu odeio fazer isso. Mas você não me deixa escolha. But you leave no choice. Tô vendo aqui a parte dizendo que o celular dela está travando. Eita, a parte. Tenta sair da live e voltar. Quem sabe melhore o sinal. Aí a próxima frase... Can't live without her. Ok? Can't live without her. Aqui ele acabou pronunciando her com o som de H mesmo. Alright? Mas você pode dizer... Can't live without her. Without her. Emendando o T do without direto no E. Without her. Right? Love me or hate me. We will be both. Love me or hate me. We will be both. Então aqui é só metade da frase, né? Porque ele segue dizendo aqui. Ele diz... Me ame ou me odeie. Love me or hate me. Nós estaremos juntos. We will be both. Standing at that altar. De pé naquele altar. Alright? Então aqui ele tá falando novamente pro sogro dele. Você me ame ou me odeie. Nós estaremos juntos de pé naquele altar. No caso, ele e a filha do sogro dele. Right? Vamos ver ele dizendo... Standing at that altar. Alright? Aí ele segue dizendo... Or we will... Nossa, aqui é difícil a pronunção, né? Or we will. Or we will. Or we will run away. Ou nós vamos fugir. To another galaxy. You know. Oh, we will run away. To another galaxy. You know. Ok? To another galaxy. You know. Ele diz no final. Fugir para outra galáxia. Que é uma palavra que demanda um treinamento, né? Uma frasezinha bem complicada. We will run. We will run. We will run away. Não é fácil de pronunciar isso aqui. Tem que praticar várias vezes pra conseguir. E aí ele segue dizendo... You know she's in love with me. Eu pronunciei aqui exatamente do jeito que ele fez, né? Porque essa palavra, o som dela é me. Mas ele pronuncia me. Do jeito que tá escrito mesmo. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou...